O que passou, passou, tudo já se fez novo Meu povo cansou de sofrer, vai pra sorrir de novo Então segura o favelado no toque da voo E já liguei os parceiros, tô na bandeirante Tacando marcha no foguete, sentindo a imigrante Não ferirão, é o salu, fumando um skunk Nas bebezinha na quebrada, curtindo o rosante E o jet tá desengatado na marina E pode crer que faz uns dias que eu pretendo me jogar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar Não tô à toa E o paetão voando pra Chigão Neymar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar E o jet tá desengatado na marina E pode crer que faz uns dias que eu pretendo me jogar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar Não tô à toa E o paetão voando pra Chigão Neymar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar 2K2, um ano esperançoso O que passou, passou, tudo já se fez novo Meu povo cansou de sofrer, volta a sorrir de novo Então segura o favelado no toque da Volvo E já liguei os parceiros, eu tô na bandeirante Tacando marcha no foguete, sentindo a imigrante Não perriam ou é o salu, fumando um skunk Nas bebezinha na quebrada, curtindo o rosante E o jet tá desengatado na marina E pode crer que faz uns dias que eu pretendo me jogar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar Não tô à toa E o paetão voando pra Chigão Neymar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar E o jet tá desengatado na marina E pode crer que faz uns dias que eu pretendo me jogar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar Não tô à toa E o paetão voando pra Chigão Neymar Que vida boa Pode deixar que esse ano eu vou revoar Eu não volto lá Eu não vou revoar Eu não vlogo pra Chigão Neymar Obrigado.